Oi moçada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô bom, mas eu tô querendo melhorar Porque hoje eu amanheci meio azedo Sabe aquele dia que você amanhece meio assim? Tá bom Então, daí eu amanheci meio assim, meio jururu Falei, sabe o que eu vou fazer hoje? Um vídeo experimentando as coisas Hoje tem essa bala japonesa aqui Tem esse negócio, que eu não sei o que que é esse negócio Tem esse chocolate finíssimo aqui também Então há de adoçar minha vida, né? E há de alimentar a lombriga de vocês também Que eu quero todo mundo na porta da farmácia comprando chá de hortelã Eu adoro mais ainda Saber que vocês estão inscritos no canal Fumbá do céu, tem gente que tá assistindo E clandestino esse vídeo Chega de me dar ataque do coração, sabe? Inscreva, gente, não faça a venhura pra mim Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Pegar esse vídeo e mandar pra mais gente O joinha é importantíssimo, gente, faça isso, por favor E quem já fez tudo isso, aperta também o sininho Pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos experimentar as coisas agora Fumbá do céu, que eu tô engolindo o guspo de vontade Bom, a bala japonesa, será que eu deixo pra depois? Vamos deixar pra depois, gente Porque não é sempre que tem as coisas japonesas aqui no canal E eu tô me sentindo jiraias já Vamos começar por esse daqui, ó É um Fancy Tuffes Orange Parece que é uma Trufas Deixa eu abrir aqui, Fumbá Olha esse negócio finíssimo de puxar aqui, ó Me senti em Paris Parecida do norte, né? Vamos ver como que é a caixa Peraí Nossa, mas tem um... Tem que fazer uma simpatia pra abrir esse negócio aqui também, né? Ó, dentro tem mais esse... Esse embornazinho aqui Agora vamos abrir o embornar Para ver o que tem dentro do embornar Peraí Deixa eu ver o cheiro Hum, que cheiro gostoso Cheiro de laranja, Fumbá Uma laranja diferente Deixa eu ver o que tem aqui dentro Ó, dentro tem esses negócios aqui, ó Não parece bico de peito? Não tem aquele doce Teta de nega? Só que isso aqui é teta de rica, querida Porque é o doce importado Essa aqui é uma teta que se você apertar sai leite e não Deve ser da Bélgica Pode ter escrito Bélgico, né? Qual é parecido? Mas vamos experimentar para ver o sabor que tem, Fumbá Hum Gente Não sei explicar É uma delícia É um chocolate Mas não é chocolate doce Ai, eu queria comer mais um Mas tem um vídeo inteiro para fazer vocês Ah, mas só um pedacinho Não vai matar a gente, né? Só para tampar o buraco da minha cara Hum Mas dentro está tudo grudado, ó Acho que é porque ficou muito tempo na viagem, né? Mas não tem problema, né? Nem que seja para lember por dentro desse negócio aqui, ó Que nem tamanduá, lembre e formigueiro Que delícia esse negócio aqui, gente Olha, vou fazer bem sério você Vou dar de comer agora a laranja do chocolate O segundo é esse daqui, ó Ele parece uma bolacha Bom, eu acho que é uma bolacha daquelas creme crack Olha que diferente, Fumbá É uma creme crackona Não é aquelas bolachas safadas que a gente compra no mercado pequena, não? Deixa eu ver o sabor Hum Gente Esse creme crack aqui não faz aquela pelota na boca da gente Que se não gruda no céu da boca, gruda na garganta Que tem que empurrar com água Isso aqui derrete na boca Nossa Isso aqui não é bolacha água e sal É bolacha água importada e sal do Himalaia É gostoso Vocês estão deixando eu muito mal acostumado Tá escrito aqui, ó Biscoito salgado Mas salgado é o sovaco da turma que não passa desodorante Pra andar no ônibus já cedo do dia do verão, né gente? Isso daqui é um... Uma bolacha temperada, querida O próximo, Fumbá, é esse daqui, ó É um chocolate Ele é de cranberry Eu acho que deve ser cereja Eu não tenho certeza Quem é formado em cranberry me fala 60% de cacau E o resto de gostosura Tomara Vamos ver Vou experimentar ele aqui também Nossa, que cheiro gostoso Gente, tem cheiro de... De house do vermelho Ai, que delícia Vamos experimentar Hum, que delícia E não é que tem um sabor O fundinho do sabor é do house vermelho Que eu sou da época que a pessoa Quando tinha bafo Ela colocava o house vermelho na boca Se você der essa época também Você tá no grupo de risco, Fumbá Ah, vai feder? Que delícia Gente Minhas lombriga mora dessa Tão tomando chá Daí cinco Com o dedinho empinado pra cima Assim, ó Se sentindo a lombriga Da Isadora Regina, né Ai, que gostoso Isso aqui não é chocolate Isso aqui é um delírio A lacta chega a chorar sangue, né Mas a garota vai chorar sangue também, querida Porque o próximo, esse daqui, ó É um chocolate com pedaços de avelã Não é amendoim, não, querida É avelã Deixa eu abrir aqui pra ver Tá escrito aqui que o chocolate é de 1891 Ou seja, quem fabricou não tem nem pó mais, né Tá só o cabelo, a unha e os pelos Os dedos Não, mentira Credo Vocês tão muito faladeira demais Mas é a realidade, né, Fumbá Nem Matusalém viveu tanto assim A briga o chocolate Para falar mais da vida dos outros Vamos ver Só um pedacinho pra não dizer Ai, as avelãs enfiadas aqui pro meio já, ó Ah, mas será que no outro tinha cereja enfiada pro meio? Não, é só o sabor mesmo Deve ser o cardo da cereja que colocaram aqui, né Vamos ver o de avelã, se é gostoso Calma que já que vem o doce japonês Não sei descrever, gente Não tô habituado com o sabor da avelã É gostoso, gostosíssimo Mas parece castanha Não perde ponto pra castanha do Pará, não É uma delícia Castanha é gostoso, né Mas a gente sente os carocinhos de avelã Entrando em todo o buraco da carne Da gente, depois tem que ficar lembendo Mentira, não tem carne Eu só tenho umas panelas tramontinas aqui Mentira Mas se a gente estiver com carne, entra tudo lá Tem que ficar com a ponta da faca arrancando depois Ai, querido deus pai O próximo, Fumbá, é esse daqui O que que é? Sabor O que que é? É chá Será que eu vou ter que fazer um chá agora Para não experimentar? É sabor laranja, manga e canela Imagina o sabor gostoso com esse chá, né Eu vou preparar o chá Mas espera aí Deixa eu pegar um pouco de água aqui, Fumbá Eu vou esquentar Enquanto tá coisando o chá lá Deixa eu abrir aqui para ver Ai, eu rasgando, metendo a unha Tem um negócio de abrir certinho Nossa, mas o pacote de chá parece um suco da Tang Meu deus, olha Até de abrir assim, Fumbá Olha isso Só rasgar Olha esse chá, gente É tão chique que dá para usar como brinco Assim, ó Sai balancando ainda Ai, que cheiro gostoso Esse aqui não é chá que se dê para visita Olha, o pacotinho parece uma bolsinha, gente Boinha fina Deixa eu colocar dentro do meu coisinha de chá Que veio lá da uixi Que a uixi mandou para nós Ó, colocar aqui Fechar Olha lá, ficou pronto Deixa eu pegar a água lá Olha que a água já está mais quente Que a piscina do satanás Olha, chegou a ferver a Fumbá do céu Vamos deixar aqui do lado Enquanto vai fazendo o chá E eu vou experimentando as coisas Já que eu volto nele Vamos experimentar essa daqui Fumbá Que é uma bala Que é 10% alguma coisa Está escrito em japonês Quem é japonesa já Arrasa aí para nós Que eu não sei É uma bala de açúcar mascavo Não é mascado não Credo, imagina Mascavo, açúcar jogar no poto aqui para a gente Vamos abrir aqui Ai, gente Que emoção Uma coisa japonesa aqui no canal Puxa Ai, dentro Ai, não é assim jogado Que nem pacote de bala Que tem no mercado Na esquina da sua casa Tem um monte de saquinho Daí, ó Além do saquinho Tem o saquinho pititico Vamos abrir aqui então Essa bala Está escrito tudo em japonês Ah, zóio Você nem sabe se é gostoso Vocês estão querendo Gente, o zóio Vocês secam até pimenteira Como que pode? Quero plantar uma muda de comigo Ninguém pode Colocar aqui atrás Assim, ó Daí quero ouvir o zóio Sem derrubar minhas coisas Parece aquele negócio Preto de teracravinho Não parece? Vamos ver a bala Que jeito que é Ó, a bala é desse jeito Fumbá Mas vamos experimentar Vamos dar aí o sabor Gente, é gostoso Vamos colocar bala na boca Não sei dizer Do que que é o sabor É um sabor doce Mas não é tão doce Parece açúcar com tempero Mas é gostoso E não é baladura Que eu fui morder aqui Com a arranqueira de duração Na mordida Mas É gostoso O sabor lembra Uma rapadura Só que mais fraca Ai, que fino, gente Bala do Japão Se eu vou até dar Meio que eu vou puxar Nos meus olhos Não puxou? Ai, no final Dá pra mastigar Ó, a bala Hum, gostosinho Agora parece que eu tô Bastigando a rapadura mesmo Ai, que bala gostosa Nossa, isso sim é bala Não é daquelas duas Que a gente chupava Quando eu era criança Que você dava uma piscada Ela escorregava pra garganta A hora que você ia ver Ela não descia Você rezava Pai, nossa Salve Maria Crente aos pais Salve Rainha de medo de morrer Daí com muito custo Ela descia rasgando aqui, ó E nós não criava vergonha na cara E vinha e pegava mais Pô, não é verdade, Fumbá? Ai, quantas vezes Já quase morri naquela bala Porque já quase morreu Nessa bala Também tá no grupo de risco E agora, Fumbá Vamos experimentar Nosso chazinho É um chazinho finíssimo De laranja, manga e canela Parece nome de música, né? E apertar o negocinho aqui Fumbá, pra exprimir Mas pra sair o último card Do que tiver Adoro esse aparelhinho aqui Que o saquinho de chá Fica mais seco Que a carteira da gente No dia 28 do final do mês Também serve pra gente Que tem mania De chupar o saquinho Depois pra arrancar o sabor Eu fiquei sabendo Que tem gente que faz isso Não que eu faça Bom, vamos experimentar agora Assoprar pra não Queimar a boca, né? Senão sai correndo E gritando que não há cabrito No meio dessa casa Vamos ver o sabor dele Hum, que chá gostoso Gente do céu Nossa, mas muito melhor Que maguaria, querida Ai, que delícia Esse chá sim tem sabor Não é aquele chá mato Que eu tenho que colocar Uma concha de feijão Cheio de chá aqui Mais meio copo de açúcar Pra gente sentir alguma coisa Chega estourar a diabetes da gente Hum, esse chá é uma delícia E não precisa de açúcar Eu não gosto de chá com açúcar Eu gosto de chá assim Com sabor do chá mesmo Mas tá aqui, querida Parece que já vem adocicado De fábrica Nossa, adorei Deixa eu ver até o nome Pra mim nunca esquecer Da minha vida Off London Gente, é um chá de Londres É um chá que a Spice Girl Bebia na casa dela Ai, que delícia Gente, adorei fazer O vídeo de hoje Experimentando as coisas Eu comecei o vídeo azedo E tô doce que nem um caramelo Sou praticamente Uma bailarina Da música do Munhoz e Mariano Daquela do Camaro Amarelo lá Por isso que eu já vim De amarelo hoje Gente, eu espero Que vocês tenham se divertido Que vocês tenham gostado Desse vídeo Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de as coisas Gente do céu Semana passada eu fiz o vídeo Abrindo as coisas também Dê uma olhadinha lá, boba Como quem quer nada Sem compromisso Eu prometo que não vai iniciar Se puder Lembre de trazer alguém pro canal Pode ser a sua vizinha Não importa se você conversa Ou não conversa com ela Engambele ela, boba E traga pra cá Aqui do lado Aqui do lado tem dois vídeos Que vocês assistem Assistam dos dois Muito obrigado Por assistir eu até aqui E sorria sempre Fubá Eu quero sempre saber Que vocês estão felizes Você pode ter acordado azedo Que nem eu hoje Mas sorri Que todo mundo merece sorrir Da verdade Eu quero ver o gomo da goiaba Do seis Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau